E aí, gente fantástica, tudo bom com vocês? Galera, voltamos daqui com os vídeos e já que vocês, pelo menos uma pessoa comentou que queria muito que eu trouxesse o Five Nights at Freddy's 4 de novo pro canal, que foi a Lana, basta lá no canal dela, chama Imagine Só. Então, eu vou trazer de novo, galera, e deixem aí nos comentários se vocês querem que eu traga o Five Nights at Freddy's 3, 2, 1, essas coisas. E galera, eu queria agradecer muito a vocês pelos 20 inscritos, eu tô muito feliz, eu sei que é pouco 20 inscritos, mas assim, chegar a essa marca também é muito marcante, porque você tá pequeno num dia, aí vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Assim, uma pessoa começou o canal há alguns dias, 20 inscritos é como se fosse 20 mil, tipo isso, gente, aumenta, vai aumentando. Mas eu só queria agradecer a vocês, muito, muito obrigado, continuem dando a sua força no canal pra que eu traga mais vídeos. E galera, como eu falei, coloquem aí nos comentários se vocês querem que eu traga o Five Nights at Freddy's 1, 2 e o 3, tá bom? Então vamos começar aqui na noitinho. E eu tô cagando de medo. Gente, eu vi uns vídeos do Who Station, que ele contou a verdadeira história de Five Nights at Freddy's 1, 2, 3 e 4, só que em vídeos diferentes, sabe? E eu tô cagando, e eu amei as histórias, tipo assim, porque não dá medo, as histórias, só que assim, você fica muito curioso pra saber. E eu descobri, gente, que aqui nesse armário, nesse armário aqui, se o armário se acender a luz, vai aparecer a Foxy aqui, que é aquela raposa, vai aparecer a Foxy aí. Aqui aparece a Chica aqui no fundo, que ela corre pra lá. E aqui aparece o Bonnie, o Bonnie, é Bonnie, né, que fala o Bonnie. Eu acho que é Bonnie, que ele aparece aqui no fundo também e sai correndo. E aqui, ó, que eu descobri agora, gente, nessa caminha, aparece os Minions do... Eita, meu pai tá batendo ali na impressora, eu acho que não tá funcionando, né? Mas é na medida de apanhar mesmo que os negócios funcionem, é assim mesmo, gente. E sabe o Freddy, aquele ursinho? Então, aqui aparecem, tipo, uns Minions dele na frente desse ursinho. Não é esse ursinho que se transforma, viu, gente? São Minions mesmo que aparecem, já são uma da manhã, eu tô cagando de medo. Quando passa da meia-noite, eu fico cagando de medo. Mano, depois vocês passam lá no canal do Hoestation e, pelo amor de Deus, assistem as verdadeiras histórias de Five Nights at Freddy's 1, parte 1, aí depois a parte 2, e a parte 3, a parte 4 também. Gente, vocês vão se apaixonar pelas histórias, é muito interessante, muito legal. Lembrando que são só teorias, viu, gente, não é verdade? Vai, não quer entrar. Bonnie, eu quero ser seu amigo. Gente, o meu animatronic favorito desses aqui é a Chica. Gente, a Chica, ela é muito da hora. Chica, me assusta, por favor, eu quero um autógrafo. A Chica fica nesse corredorzinho aqui. Oi, Freddy. Mini Freddy. Eu quero a Chica. Chica, me assusta. Me assusta. Chica, eu quero você. Eu quero um autógrafo. Ui, são duas da manhã. Às três da manhã que o bagulho começa a ficar tenso, gente. E, assim, todos os youtubers que trazem isso pro canal deles, eles, assim, eles, como que fala? Eles tentam passar a noite, um, dois, três, um negócio, igual, cheque. Mas, não, eu gosto de jogar esse jogo por causa do susto, tipo assim. Aí vem o bicho, me assusta agora. Não foi. Pronto. E, eu acho mais legal assim, galera. E se alguma hora eu parar de falar assim, é porque eu fico muito concentrada nesse negócio, com muito medo. Mas, vamos lá. Nossa, esse barulho dele andando me dá tanto medo. Bonnie. 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 Tica. Tica. Tem alguém aqui em casa? Foxy. Mano, esses sons me dão medo pra caramba. Ah, já são três da manhã, senhor. Gente, eu vou dar um grito aqui, quando eu ver os negócios. Vocês não têm noção. Já são três da manhã. Mano, que medo. Bate essas três da manhã, eu morro de medo. E, se você quer postar quanto, que hoje, só de sacanagem, o tempo vai me fazer acordar, as três... Ai, meu Deus, eu vi o Minion ali. Eu vi o Minion do Freddy ali. Eu vi o Minion do Freddy ali. Deixa eu vir aqui na Bonnie. Por causa que sempre eu venho aqui e o Bonnie tá aqui. Eu vi o Minion do Freddy. Aí, só de sacana, o tempo vai lá e me faz acordar às três da manhã. Ai, assusta. Não vai assustar, não. Foxy. Foxy. Assusta. Não vai assustar, não. Assusta. Eu tô fechando o olho toda vez que eu saio. Assusta. Ai, eu vi a Tica. Ai, Tica. Ai, que susto do caramba. Vocês viram que eu tava chamando ela, tipo assim, Tica, venha que é no autógrafo e coisa e tal. E ela veio. Tica, sua maldita. Sua maldita. Te odeio. Te odeio. Mas eu não assustei tanto assim, porque na primeira vez foi bem mais cagado, mas agora tá mais coisado assim. Como vocês podem ver, eu tô jogando o demo, gente, porque o original tem que pagar, então eu não vou gastar dinheiro com isso não, já que tem o demo. Nossa, agora que eu percebi. Olha, olha. Gente, presta atenção nessa cena aqui, nesse negócio vermelho. Vê nos cantos, parece que é os animatônicos com dentes, ó. Aqui no canto de baixo, parece que é tipo um jacaré. Aqui no canto de cima, parece que é o Freddy. Vamos de novo, galera. Hoje... Meus cachorros tão latindo aqui. Cala a boca, perla. Scooby, fica quieto. Vamos mais uma vez aqui, galera, porque essa foi rápida e eu quero ir mais uma vez. Por quê? Porque eu gostei de ser assustada pela Tica. Agora eu quero ser assustada pela Foxy, porque ela nunca me assustou. Foxy! Agora eu quero você, amiguinho. Aqui eu fico a Foxy ou a Mango. A Mango é como se fosse a versão mais feminina do Foxy, sabe? Mas não sei. A Mango não parece nada, então eu vou ficar abrindo as portas só de sacanagem, mano. Só de atoa. Não, mas eu acho que aqui fica a Foxy. É, aqui fica a Foxy. Aqui é a Tica. Aqui é... Aqui fica os minas do Freddy. E aqui é o Bonnie. Vamos lá, galera. Nossa, essa música é muito tensa, mano. Eu não sei como passa. Eu acho que você tem que ter sorte, né? Pra passar da primeira noite. Eu acho que tem que ter sorte. Porque, assim... Eu já passei da primeira noite uma vez. Na verdade, eu não. É que eu tava no aniversário da minha irmã. E eu dei pra um amigo... Pra um amigo meu. Na verdade, uma menina da sala do meu irmão. Que tá... Que a gente tava jogando tudo junto, assim. E pra assustar mesmo. E ele conseguiu passar da primeira noite. E, assim... Quando você passa da primeira noite, você fica num corredor... Que tem o Spring Trap. Do tipo de uma pelúcia do Spring Trap. E você não pode deixar de te assustar. E ele não assustou. Eu não sei o que acontece se você apagar a luz. Porque você tem uma lanterna. Você tem que deixar a luz acesa, eu acho. Pra ele não te assustar. Eu não sei. Mas ele não me assustou. Então... Tipo assim, eu não sei. Aí, passou a noite dois. Logo quando deu duas da manhã... Vem o Bonnie e me ataca. O Bonnie me atacou. Eu não entendi. Nossa, que medo, mano. Eu morro de medo esses corredores. Assim, a cama e esse armário aqui não me assustam. Agora, esses corredores aqui que me assustam. Que tem aqueles fundos pretos, assim. Nossa, eu morro de medo, velho. Nossa Senhora. Senhor. Ai, são duas da manhã. Ai, Deus, me proteja. Essa vai ser a última partida, viu, gente? Senão o vídeo vai ficar muito, muito longo. Nossa. E, gente, eu vou fazer um especial de 20 inscritos. Que eu vou fazer um vídeo respondendo. Que, assim... Se vocês que tem WhatsApp, assim, que são meus amigos. Me mandem no WhatsApp perguntas. E se você não tem o meu WhatsApp, assim. Ou não tem muito contato comigo. Coloca aí nos comentários. Hashtag. Fábio com 4, viu? Fábio... 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 Não, sem espaço. Fábio com 4, 8756. Tudo junto, viu? Hashtag Fábio 8756. O Ion4, viu, gente? E... Coloquem a pergunta que vocês querem. Se vocês quiserem mais pra frente que eu faça um vídeo cumprindo os desafios. Aí vocês falam também que mais pra frente eu faço. Mas coloquem aí nos comentários perguntas. Com a hashtag Fábio 8756. É... Hashtag Fábio 8756 responde. Pessoal... Ai, são três da manhã. Coloca só a hashtag Fábio responde, tá? Não precisa ser o A1-4, tá? Então... Vocês podem colocar... Ai, meu Deus. Ah! Não, não foi ninguém. Vocês podem colocar a sua hashtag Fábio responde com a pergunta, tá bom, gente? Pra... Ai, meu Deus. Tá piscando a luz. Ah! O Minion! Eu vi o Minion! Ah! 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 Tá travando meu celular. Vai vir um bicho. Vai vir um bicho. Vai vir um bicho! É tu, Tica? É tu? Não, não é tu. Ah! Não, não é ninguém aqui. Foxy! É tu? Não, não é tu, não. Ai, socorro. É tu, né, Bonnie? É tu? É tu. Ah! 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 Vai assustar, vai assustar, vai assustar. Não, não vai, não. Ah! Eu vi o Minion! Eu vi! Eu vi o Zé! Eu vi! Eu vi! Meu Deus do céu! Eu tô muito, muito assustado. Gente do céu. Ai, meu Deus. 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 Ai, senhor. Só são quatro da manhã. Mano! Gente, tá aqui. Ai, socorro! Por algum motivo, a Foxy nunca... Ai, oi, Minion. Tudo bem? Quer ser amiguinho? Tica! Quer ser um amigo? Ai, meu Deus do céu. Por algum motivo, a Foxy nunca me apareceu aqui, gente. É tu, né, Bonnie? É você. Eu sei que é você. Ai, é o Bonnie. Ele vai assustar agora. Olha. Bonnie! 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 Ai, a Tica. A Tica. A Tica. É o Bonnie ou a Tica? Han, 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 han. Vai assustar. Vai assustar. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Ah, 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 ah. Ni, 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 ni. Ai, ai, ai! De novo você, Tica? Por que você não larga de mim? Nossa, agora eu assustei. Na primeira eu não tinha assustado muito, galera, mas agora eu assustei. Tica, por que você não laga no meu pé? Ah, mas eu gosto muito de ti, Tica Eu não te culpo não, você é muito legal, viu? Se eu gosto muito de você, Tica Quero uma de você de pelucinha Deus me livre, eu não quero não Não quero nenhum desses bichos de pelúcia Não quero esses bichos na existência Não quero ganhar um desses bichos de presente de ninguém Nossa, imagina Igual no filme da Maldição de Chucky Você recebeu uma caixa de correio com um desses bichinhos aí Ai, querido, bate na boca Ai, ai, minha boca tá machucada com cada aparelho Mas, galera, esse foi a volta dos vídeos E eu tentei gravar 10 músicas na minha playlist de novo Mas o YouTube, não sei o que ele tem contra mim Que ele não quer deixar eu enviar esse vídeo, essa tag Porque eu já gravei 5 vezes, não, 6 vezes essa tag E não enviou Então eu não sei o que ele tem contra mim Que ele não quer que eu envie essa tag Porque os outros vídeos que eu envio de outros temas Ele enviando uma boa, assim Nossa, fica lindo Então eu não sei, gente Mas tudo bem, vamos deixar pra fazer mais pra frente Esse foi o vídeo de Five Nights at Freddy's 4 Como eu disse, coloquem aí nos comentários Hashtag Fábio Responde Com uma pergunta que vocês querem que eu faça Ou no WhatsApp também, o que vocês preferirem Se você tem WhatsApp, assim Porque, um pouquinho mais pra frente Acho que, acho que no... Acho que daqui uns 3 vídeos eu faço o vídeo, tá bom? E é isso, galera Também coloquem aí nos comentários Se vocês querem que eu faça vídeos de Five Nights at Freddy's 3, 2 e 1 E é isso, galera Vamos dar bastante like nesse vídeo Já que a gente tá voltando com os vídeos Porque, pra quem não sabe, eu tava com uma dor no estômago Assim, que me fez parar de postar vídeo Mas agora a gente voltou com os vídeos Normal, gente Mas eu acho que não vai ter vídeo todo dia, assim, tá? E, então, é isso, galera Deem bastante like nesse vídeo Vamos, vamos, vamos chegar Acho que uns 5 likes 5 likes, acho que a gente nunca chegou E eu sei que isso é pouco like, assim Mas vamos tentar chegar a 5 likes Pra ver se vocês estão Pra ver se a gente é capaz de chegar a 5 likes Então, é isso, galera Deem like, deem like no vídeo Se inscrevam no canal Se você não for inscrito Divulga, divulga o canal Pros seus amigos, familiares Pra todo mundo que você estiver em contato E é isso, galera Até o próximo vídeo Tchau! Tchau!